Engana-se quem acredita que Outubro Rosa é o mês de prevenção somente para os adultos. A doença atinge também os animaizinhos. Por isso, um grupo de veterinários de poços resolveu aproveitar o período para orientar os adultos sobre a doença nos bichinhos. Foi uma ideia conjunta com todo o pessoal aqui da clínica. Durante toda a nossa formação a gente já teve esse embasamento na conciitização do Outubro Rosa. Tanto para gatas quanto para cachorras. E é muito importante. Então a gente resolveu fazer. Por que não aqui na clínica também? O tumor de mama é o segundo mais comum em cães e principalmente em fêmeas. A ingestão de alguns progestágenos pode aumentar o risco de desenvolvimento de tumores mamários benignos em cães. Enquanto que em gatos o uso destes hormônios pode ajudar a desenvolver tumores tanto benignos quanto malignos. A gente está fazendo até esse evento para chamar mais atenção do público, para explicar para a população que isso também é bem importante. Tumor de mama é uma coisa séria. Tem metástase. Metástase, para quem não sabe, as células tumorais caem na corrente sanguínea e podem se alojar em outros órgãos e podendo piorar ainda mais e agravar ainda mais a situação do seu animal. A iniciativa é conscientizar os donos de animais domésticos que façam o exame preventivo. A castração é sempre o melhor caminho para a prevenção. A prevenção é a melhor opção. Querendo ou não, os cuidados quando já aparecem esse tumor são piores do que os tratamentos e os meios para prevenir os tumores de mama. Então, a castração, querendo ou não, é fundamental. Primeiro para evitar os filhotes e muita gente, para evitar filhotes, acabam dando anticoncepcional para as fêmeas. E o anticoncepcional aumenta muito mais a chance de ter esses tumores de mama. Então, para mim, a castração é fundamental para evitar. Para evitar.